A CIDADE NO BRASIL 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 aquilo a que o Rafael Badal conhece chamava a grande porca sempre no mesmo par arranca gravo ou não gravo e a atitude é sempre real e com força na palavra ao inicio até dava quando o rap te interessava até que surge a fama para aqui tudo o que ela comprava peitas no open mic o ex e pseudógicos são tão ridículos como niggas que fazem simples nazis em cima de grafiquis DJs que nunca viram finis caneta já não escreve porque agora é só giz e qualquer um é poeta só aparência ou conteúdo é uma merda e narcotráfico se na hora estou na zona da entrega mas se aparecer a bongó pra ninguém que é pé de atleta corra e dou-te um mal a gente vê-se na meta e até lá só vejo tropas a falarem que dropas é mentira nem tenho a mira um dia volta já com dicas bem cordas e é por isso motherfucker tu nunca defocas o que me inspira é a vida não escreves letras sem mocas queres will rap, will street, pede conselhos ou bobas artistas adoram música eles já nem tocam agora agarram as notas chegou a minha hora by time is now junto ao people e bora é revolução underground chegou a minha hora by time is now se tu aprende a dar valor direto por mais calores e quantos ficam para trás nesse quero vou falar de não respeito pelos mais puros juntos desde que é que me tenho última parada 7-5-0-0 dá-me um mic e liberdade para dizer o que quero que sem fazer nada te obriga underground ao meu escalão eu não ligo a primeira liga junto ao people e bora é revolução underground chegou a minha hora por mais que vivas por tempo durvo e que não te assentas só neste mundo e não experimentas num só segundo e se foste melhor que ele só é com o miúdo é por que aprendes com o que vês em tempo durvo muitos estão de pé mas nenhum seguro então se falas postura é tudo mas quando travas assumes muito pois só queres perrada porque tens corpo duro estás a cantar de graça para achavala puro e desanda-me que a catraia que eu nem puto escuro e miúdo afasta a estrada que o percurso é bom enquanto esperas na potagem que alguém tome nunca vi tanta fachada no microfone andas a sonhar a barba que eu digo o teu nome nunca vi é só miragem aquilo que fosse rio que a água escorre no mar vermoço como o tempo tu não sentes a mim suome é frente a frente senhor e onde eu até com vantagem do primeiro salto quando sejas com o top eu beijo o asfalto eu até com vantagem no primeiro salto quando sejas com o top eu beijo o asfalto mic check mic check teste 1 2 1 2 sem verdade no teu rap e quando rimas merrosco ir à caneta dos toros desde 2003 no rec e nunca o visto o meu nome é sim que estou no underground estúdio e backstage acompanhado pelas mais putos big up mônica lá no stage para conversas já estão feitos eles comem tudo com caco mas antes que bici criticam tudo aqui aquilo que eu trago já tens body views na net mas ninguém te viu na street rap um tenny ganda cap ganda bling ganda swag ganda wack manda dicas fala merda e eu nem oi-se cago nizem sinto profissão chamada à zona de serviço de quarto fumo paradise fazerem track fazerem track sem stress street dealers S.A. mou people god bless mou people god bless eu até te dou vantagem eu até te dou vantagem no primeiro assalto tchau 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 E em direção ao trabalho, podre escravatura não dá guita Só traz miragem e perspectiva de uma vida Tinha tudo para dar certo mas enganei-me na saída Nota fácil aqui na zona, bros não concluíram o school Somos filhos de ninguém, continuamos no bairro Cebu Não somos ninguém, só interçamos a farda azul E deixa a tua marca na rua, big up, meu brother nulo Life goes on, mano, sempre foi e há de ser o lema Mantém sempre mesmo honrar até morrer E viver no horror a tentar perceber Cada porquê e sem porquês entrar para vencer Coragem Real Soldiers, mudança seja breve Mas para sempre, por mais que o tempo leve Para a cana, para céu, aqui na vila, ninguém esquece Corta espaço um dia no café e até a vida aquilo que parece A dizer que aquele pai acha, enquanto o filho nem conhece o pai E acha igual a ele Só houve histórias, dá vontade de conhecê-lo E na memória fica gravado um momento, sonho eterno, pesadelo E só lá, só lá, espera de algo positivo E num diálogo, sobe a tensão, uma agressão sem motivo Mas motivada pela paga, droga, desconfiança e vinho E agora o tempo acaba, ao fim eu que me perdi no caminho Girar a deriva, já a bué, não vejo rumo Sem fazer nada que sirva e cada vez me senti mais burro Mas neve, neve, não é isso que eu quero Quero aprender e aproveitar a liberdade enquanto der Mas neve, neve, não é isso que eu quero Pega no copo, bebe e esquece e quando nota já estás gota brother E nada acontece sem ter forças para lutar Sempre que amanhece, clima em casa já está fixe Não te iludas como parece, tantas vezes eu digo que se lixo Mas no fundo se eu soubesse que a life não sorria Como eu queria, escrevo mais um verso Mais uma linha, mais uma folha Pensei mesmo isto que eu quero Antes de fazer a minha escolha Vejo o reflexo no espelho daquilo que é a minha persona Pregado como sempre e sempre presente na zona Hala para o meu people, ver oportunidade escassa Digo a deixar a família, fica saudades de casa Digo a liberdade, felicidade, bem distante E durante toda a vida, dedicação, suor e sangue Abraça quem te abraça, quem dá força ainda ama Quem te apoia em tudo, não te vira as costas nem te fama Quero o esforço reconhecido em vez das notas e da fama Cagar para todo dia, liga e sair deste drama Girar desorientado, sete dias por semana E no almoço ter no prato aquilo que sobrou da janta Porta-se o mundo é grato e a inveja já é tanta Paca, compra, papilónia e é o sistema que nos engana A noite mais uma insónia, não consigo prender a pestana Sobrevivência trouxe sete e meio de cana Já passaram quatro anos fechado Cumprir e aprender, não é o dever, é um fato Justiça é cega, nem a força, mil homens valia Resistência acaba aqui, estou farto esperar por um novo dia Resistência acaba aqui, estou farto esperar por um novo dia Puto, sou só beat, estou na street, estou no unimato Movimento, underground, trago skills sem contrato Players já estão cansados, nem acabou a primeira parte I'm a ghost que liriquece e há a tropa de combate Cheira a medo do teu lado Então confessa, baitam códigos da vila Para ter tema de conversa Sou crítico sim e só falo o que me interessa Public enemy, voltas-me a ver depressa Fuck wannabe, sou rimas e dance e punch Contra o sistema, contra aquilo, liberdade, contra leis Vem instrumentais papéis, então decifra Rappers estão na zona só para ver quem é que grifa Mais e mais os quantos que ainda andam à deriva Não cobre por gravar, dá-me só um beat que se diva Um copo para te batem, pensar e ganhar saliva Fala, estás à vontade, sinceramente, I don't give a fuck Sem entrar em pânico, organiza-te Deixa o subcrânio, ouve o som e valoriza-te Mas putos, sejam fortes pelos mantos que não são Sejam a força na fraqueza do vosso irmão Utilizem a franqueza como meio de comunicação Mano, é mano a mano, larga a faca, dá-ca a mão A morte nunca foi, nem será a solução Não há voz que dê razão, vinda de baixo com um caixão Por isso deixa andar a mãe, descanse A própria vida encarrega-se da vingança No mundo em que o adulto aprende mais com a criança O Estado põe a música e o povo dança Quem cai na cantiga, enfraquece a aliança Difícil pensar na fome, sem fome na pança Ganha experiência e humildade e pratica o que eu disse Mas nunca confundas bondade com burrice É isso que o Pete disse, tipo Don't disse MCs, não disse o distrito LXF, xia, sou eu, és tu Space shit, bom, não vai, vem, além de Pejo Ganzas e cidade, igual ataques na cidade A diversidade, eu sinto desde que tem ridado Mas agora mais rios Quanto mais me bate, mais arco quando eu mijo Quanto mais arco, mais artistas no lixo Recicla, procuro spots para chilar com a minha bicla Procuro um job sem remuneração ridícula Obscuro as plots sem numeração antiga Mas sai do antiquário e entra no aquário Em que os pais escrevem textos em código binário 1, 0, 1, já, está tudo dito I don't bet and win, I just lose it Use it Sou mais smart do que a Nokia I express music não precisa de ser melódica Quando está com o período, leve por tabela periódica Curso de siglas químicas, vou mandar a piódica Tratado à moda antiga no mundo moderno Sou da nova escola, mas um aluno externo Levo o inverno ao inferno, do inferno apoder-me Tanto MC por aí armado em guru Bifam-se uns aos outros, bifes de peru Dois ouvidos e uma boca é mais para ouvido que para dizer Serei sempre do contra, sem me contradizer Eu não quero aparecer Eu dei o meu valor, mas não estava a valer O que vais fazer? Agora vais ser pai, o meu filho ocuparei Se ele for rá safarai, então rá safarei Ok, e só quando envelhecer vou saber se o ele ganhe Tchau! Tchau, tchau! E aí A CIDADE NO BRASIL Ouço vozes que me dizem, avança com cautela Pisa em um chão que pisem, sinto-me vazio como a tela Agora observo horas aqui, sem saber o que está nela Deixo o nome de quem partiu, lá em cima ou numa cela Sorte, nunca sorriu, desespero ao desemprego Deve-se em qualquer work, se vai partir para o briga I can't change the world Confiança na palavra e cada frase que escrevo Na batida com uma calma linha que guarda o meu medo Que me leva a acordar cedo Insónias pela noite dentro À pala do mesmo movimento 24 sobre 7, 1, 2, Mike Chang Trago revolução urbana, protestos em forma de rap 2002 SCA, marginal e puto rec Não deixo a morte Ouço vozes que nunca variam E logo será afirmando os bebés Da cents na de bolugas Tanto debate no Estado, gridido O passe no presbício Para trás do Voto, mas fui em frente Já me un improves o próximo que sigo Cuidado em todos Quando eu ajudo que o cirИpo C gustado um texto pode ser feito com uns Tenho estado num estado cadente, um passo do precipício, para trás não volto mas vou em frente Já não ouves o próximo versículo, foda-se se se ridico Esses caras não ando nem deixo andar, só estouro por um nócico Eu não te conheço nem me interessa ser teu amigo Onde é que andavas a viver enquanto eu sobrevivo? Desaparece, tu és um clássico, uma réplica do ministro Com um discurso mais batido que uma pornstar Sou bitch, queres contenir o vírus? Mas eu sou pessoa errada, tenho sonhos, ambições Uma meta planeada, um dia eu quero chegar a casa Que ser a minha cota, a vida não é só trabalho Estou fumado um pouco de branco, mas não me deixe ir abaixo Estou fumado um pouco de branco, mas não me deixe ir abaixo Já me irá girar no quarto, produção do reach Já pega na birra, vais a gravar Eu quando fumo, os fazem letras, eu só tenho que anotar Só tenho que encarar, o meu estado de embriaquejo A cabeça já está cheia, manda, vi mais três Bem vindos ao inferno, da zona baixa Os bitch são assassinados, em qualquer faixa Deixa-me que espina treca, invadi-la tipo intrusse Disparar só de abuso, fazer missile o imprecível Mas nem que o Thomas Cruise A nossa frente eu passo tempo a fazer docs news Contra os anos, queria uma em freestyle dos colóquios Mas agora é só velas, frio elas não saem sóbrios Quero apenas alguns segundos, pra ver o que é que sai Essa é a la família Smokey muito white Quando é quando andavas a viver enquanto eu sobrevivo? Esquece, esquece, esquece a la família I have a dream That one day on the red hill will go I don't think when a man is being criminally treated Criminally treated I have a dream Criminally treated That some criminal has the right to tell that man To use to get the criminal off his back Criminal off his back Criminal, criminal, criminal off his back حَ 78 When a criminal starts misusing me I am going to- reasons now He is losing me I am going to use whatever necessary To get that criminal off my back Chill off Vamos lá. A lua nasce, brother, continua a rotina Dilar, bota o idiacho e qualquer merda para a narina De repente dá-lhe um flash só se eu fico ocupado na esquina Na cabeça da anila para acabar com o problema da vida E a voz durante a noite eu não consigo deixar tão fila Eu acho que já estou doido e com sequência estou a senti-la Ao passo dos 88 a meta estou longe de atingi-la Amém, não tenha fé, uma maneira fácil de iludi-la Sacrificio é demais, é com o que a força que nos deixa Sentados à frente, amém, o copo de tinto ou cerveja Reflexão da vida que nos mata ou nos aleja E seja feita a nossa vontade através do crime que assim seja Voz do povo que se queixa, não caminha mas rasteja One love para todo o brother, esteja ele onde esteja Perdoai nossos pecados, eu faz sai-nos da inveja Caminho por trilhos cercados de ódio, ambição e queixa Vida é uma missão falhada, prof, vemos nada presta Prove temos, nada resta, é triste vivemos nesta merda Essa paca sem burros, sem vida, sem regras, abdica do presente E no fundo o Teneb e Tuga é sobrevivente S.O.S alerta Tuga é sobrevivente S.O.S alerta Até que a lua nas chocotas não saem do vício Até a noite volta a taxa para esquecer o que é difícil Problemas lá em casa em um ordenado Só é fraco para live para durante um mês E tu não vejo que é complicado A pobreza virou crime e foi assim encrustado Isto tipo o vírus espalhado no street contamina o país Então para que tanta pergunta não encontro uma resposta Estou farto de agora ou nunca fazer do risco uma aposta Segundo a cara que se revela quando existe Para aqui foi um bico Ser forte na cela foi tarde para eu mudar de rumo Enquanto o brother se sacrificou para pagar Contas e pitada, bazar da suga e voltar Com uma mão cheia de nada Não é life mas whatever, menos um gajo viver assim Do labirinto ao infinito sem nunca se ver o vício Estou da distofilha para ser moderado e viver com dentro do gatilho S.O.S alerta Deixa-me fazer o que eu mais gosto enquanto posso Respira cordeiro vivo e sinto-me bem disposto Eu gosto, não gosto, ficar na caneta, ter-me indireto O meu pensamento, o projeto, o meu corpo Preciso de fechar os olhos, ver a intensidade de todos os meus sonhos Sonhos, meus objetivos, nunca esperei uma corrida sem barreiras Apesar de eu que fiz estilo livre ou se querem ser regras não tem maneiras Educação necessária numa classe social de primeira Estranho é que eu tenho visto Desde alguns constantes momentos repetidos Já quando eu procuro outro rumo Era um sentido de todos os meus sentidos Seu um povo de claridade numa visão se estorce Seu uma pinga de sanidade como é que és meu visitado Nos meus olhos já nem pergunto se está tudo bem Eu sei que tu vives como um refém Eu vejo que o rumo te encodes Isolado, alucinado, quarto é fã quando o medo desconsome Já não dormes Já não dormes Mas deixa-me fazer-me enquanto posse Mas deixa-me fazer-me enquanto posse Mas deixa-me, deixa-me fazer-me enquanto posse Só por mim, só por mim Os meus touros enquanto respiro Enquanto sou vivo Enquanto há tempo pra alcançar o que eu preciso Deixa-me fazê-me enquanto posse Só pera, só por mim As nos torres Enquanto respiro Enquanto sou vivo Enquanto há tempo pra alcançar o que eu preciso Deixa-me, deixa-me fazer-me enquanto posse Só por mim De museu enquanto posse Deixa-me fazer aquilo que posso por uma vez Apenas mais uma vez Hoje por mais sinais te deixes Estás fraco ou queres mudar É apenas mais uma vez em que eu paro para pensar Tiro do bolso o meu whisker E sendo o último cigarro E enquanto o beat toca É neste que eu vagarro Pensar na vida horas a fio E sem sequer sair do quarto Chorar por quem partiu E ainda hoje está no bairro Só por uma vez Quero ser livre a acreditar E ver mais do que tu vês E talvez alcançar A paz da pala eu corro atrás Eles dizem firmeza rapaz Eu não me sinto capaz De avançar Só por uma vez Ouves o som e não percebes A mensagem transmitida de melodia Há quem deixa os tags Sentes-te covado E só agora tu reveles Mas não te prendes ao passado Pelos erros que cometes Amanhã é um novo dia Em que acordas e vesco Mais valia teres parado Para pensar só por uma vez Só por uma vez Só por uma vez Só por uma vez Mas deixa-me... Deixem-me... Em quanto faça ,edenquanto posso ,site n unconphusa Enquanto espiro ,enquanto sou vivo Moiwrio Enquanto tenho tempo para alcançar o que eu preciso Deixame fazê-lo enquanto faça Só porветa ,site n unconphusa EnquantoExpiro ,enquanto sou vivo Enquanto tenho tempo para alcançar o que eu preciso Deixame fazê-lo enquanto possE Enquanto só por mim Deixa-me fazer o que eu posso Só por nós não estás Ainda me lembro do encontro na escada A ver o brilho dos teus olhos que iluminavam madrugada Sentir o teu sorriso, não existe mais nada Mas eu sei, consigo ser mais do que isto Uma promessa falhada Boa noite e despeço-me com um beijo Foi um impulso, mas sem vontade de pasar em mim A mão segura o teu pulso, eu já te senti há mais tempo Só não tinha contato, quero fazer parar o momento Que sempre será recordado Por mim, curti a felicidade que preenche o retrato Uma palavra que me acalma enquanto eu fumo um cigarro E agarro num pincel e tinta Eu tenho a tela à minha frente, mas a mente não sabe o que pinta Talvez uma paisagem que te leve o mundo à parte Uma borboleta que vou à deriva e nela sentes liberdade Lá fora faz fim, ficamos em frente da leireira Uma garrafa de fim, velas iluminam uma banheira Tão ansioso por domingo, sem horários para cumprir Acordar do teu lar, pensar-te e volta a dormir Vai ser chuva lá fora, a manta aquece-nos no sofá Recordar é viver o que o presente não dá Voa por boleta Voa por boleta Eu valorizo-te pela garra Forte mulher que és e por tudo o que já passaste Nunca desistas, tu o queres A vida não sorriu para mim, para ti só trouxe lágrimas Desculpa, sempre que falhei optei por virar as páginas Pensei que era mais fácil, agora vivo com consequência Do querer e não deter e ser assim consequência Acredita, foi puro real, sem mentiras e ideias A planear o futuro ideal, tal igual como o queríamos Voa por boleta, para longe da tristeza Para o país das maravilhas que te utilizas Na tua cabeça, com um final feliz Entre um monstro e uma princesa A última pétala a cair representa a incerteza Não chores quando ouvir-se a minha voz Enquanto ao futuro não sei Mas teremos sempre nós Eu estou aqui para o que precisar Se há no fundo bom rapaz Recordar é viver o que o tempo não traz Voa por boleta Voa por boleta Voa por boleta Voa por boleta Niggas Voa por boleta Voa por boleta Deixei contar cash, pisar o risco para dobrar toda a pacca que se investe A nota tem que ser positiva, cada dia é um teste Desculpa mãe, sou teu filho, não faz nada que preste Na rua não procuro estrelho, nem uso a educação que me deste Tenho azar como aliado e Deus já não me protege Eu quero passar para o outro lado, deixar a paz do alentejo Porque a chapa está quente e brother estou no ativo A liberdade fez aos quadrados, de que vale ser lucrativo Bro, a história é sempre igual, só mudo a capa do livro Eu estou farto do drama habitual, discussão sem motivo A cota diz que sai ao meu pai, onde é que eu tenho o juízo? A confiança só me traz, já nem conheço a rua que pisa Eu quero estar estável na vida, com um bolo de esclucro Mais que um bis, ter a carteira com o dinheiro limpo Cagar para a polícia Nigga Tudo o que era que não te dá, põe no torno a massa Se tu te mais bruto, vida vivida ao minuto Nigga Tudo o que era que não te dá, põe no torno a massa Se tu te mais bruto, vida vivida ao minuto Nigga Tudo o que era que não te dá, põe no torno a massa Se tu te mais bruto, vida vivida ao minuto Nigga Nigga, puxa-me o cigarro, sepa mori Gosta, xa mori de catar Naquele vida, já sabe o que é que tem equilíbrio De tudo fit de seres, bom café de paneleiros Caga na periga, carga na espiga, preocupa com a família Bastante de tudo o perigo, que bota panha no caminho Se Deus está comigo, também está contigo Por vezes já pensei se vale mais caminhar sozinho ou com um bom amigo Mas na vida, tem um monte e castigo E quer pão sozinho Goste, já corta lá seu sangue Nha paja é nha mãe Nha grogo é nha pai Nhor Deus é nha rei O único é pão gay Num mundo seguro Um mundo seguro Merdido nesse grande mundo Nigga Tudo o que era que não te dá, põe no torno a massa Se tu te mais bruto, vida vivida ao minuto Nigga Tudo o que era que não te dá, põe no torno a massa Se tu te mais bruto, vida vivida ao minuto Nigga Tudo o que era que não te dá, põe no torno a massa Se tu te mais bruto, vida vivida ao minuto Nigga E cada caso é um caso, não estou aqui por acaso Passei refleta um bocado, por derar de pau para um charro Vejo tudo acontecer, permanecer dentro de um campo de visão Não é televisão, é dia a dia, consumir medícios Alegrias, imaginas? Noite e dia Caminhar devagar, atrás de uma luz De um caminho que te guia até o mundo A sabedoria, mentes diferentes Pensamentos que despertam a atenção De poucos que querem saber os porquês Por trás de um cifrão De vida de cão, sem patrão Meu irmão, mais vale uma mão de humildade Longe do interesse, ganância, inveja, falsidade Mas de verdade, ninguém quer saber o que pensas, fazes Longe do interesse, mas de verdade, ninguém quer saber o que pensas, fazes Mas de verdade, ninguém quer saber o que pensas, fazes E ao meu puto, acenda-se canco Deixa lá rolar o beat, falar tropa chango Do meu sangue, desde putos naquele bando Hoje adultos em cada canto, pregados são mais muitos A girar à noite trango Sem presente nem futuro, a matar caia no banco E se queres que eu caia mano, com mais força me levanto Adoro a liberdade, pô-la num papel em branco Mas por mais que a verdade, ou é só ela que eu canto? Só com ela que eu conto 3, 2, 1, 1, 2, 3, mas ainda não estou pronto Faz amor, tem história, mas não entro neste ponto Eu sinto que perdi na vida, o que na batida encontro Um ponto de referência, em ser mais forte que a dificuldade E vence a ilusão numa aparência, em primeira vista que engana Eu ouço gritos de discussão, gera violência, crime e cana Faz as malas, nego e caga no drama Minha habilidade de música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho